Hoje é o dia Você vai ter que ser forte Muito mais que ontem Hoje está mais pesada E agora eu vou mais longe Talvez essa seja a guerra mais intensa Que você vai guerrear Hoje é o dia Não vai ter trégua alguma E nem exceção Nessa guerra não tem pausa na adoração Hoje a sua arma vai ser sua voz Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu agora deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente é o general aqui E eu quero ver quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje tu não luta Hoje não tem armas não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí você canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Vai Vai A estratégia não é sua Então levanta E vai Já preparei capacita e não tenhas medo Não Nessa guerra moça só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante que impeça Suagir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia O filho já te tem Então faz assim Fica pronto pra adorar Enquanto tu adora Deixa eu agir Hoje vai ser diferente E quem vai na frente É o general aqui E eu quero ver Quem vai ser forte o suficiente Pra lhe destruir Hoje tu não luta Hoje não tem armas não Mas ninguém segura O poder de uma adoração Segue o roteiro Aí cê canta hoje primeiro Depois o resto é comigo Faz assim meu filho Enquanto você vai adorando Eu vou guerreando Então vai A estratégia não é sua Então levanta E vai Já preparei Capacitei Não tenhas medo Não Nessa guerra Você só tem que adorar Não questione Obedeça E vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante que Peço agir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Eu já te dei Eu já te entreguei Eu já te entreguei É seu último suspiro Eu sou pro vida Te levanto Oh meu filho A estratégia É adorar Mesmo o ferido Tem que adorar E quando você pensar Eu me obedeça E obedeça E vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Que impeça Agir do teu Senhor Viverás o extraordinário Que eu preparei A estratégia Filho Eu já te dei Já te entreguei Somente vai Somente vai Não há quem possa resistir O som de um adorador Não tem gigante Que impeça Agir do teu Senhor